Informando que o item 10 foi retirado de pauta pelo diretor relator, passo a chamar agora o conjunto dos itens de 30 a 36, tendo em vista que serão deliberados em bloco, conforme preconiza o artigo 12 da norma organizacional número 18. Informo também que a decisão com o inteiro teor do relator, a fundamentação e o voto, bem como a minuta do ato administrativo, está disponível em nosso sítio eletrônico desde a última quarta-feira, dia 7 de março de 2012. Ok. Bom, primeiro, se a gente perguntar se alguém gostaria de fazer algum destaque dos que estão colocados aí no bloco, conforme esclarecido pelo nosso secretário-geral, tanto os nossos diretores, procurador, quem está participando da nossa reunião aqui. Nesse caso, então, contém nenhuma associação de destaque, eu submeto, então, a votação dos itens 30 a 36 da nossa pauta, que estão realmente disponibilizados na internet desde a última quarta-feira. Nesses itens eu ratifico os processos no qual eu relato e acompanho os relatores nos demais processos. Voto da mesma forma, o doutor André. Eu só tenho votado diferente porque eu não relato nenhum, então, acompanho todos os relatores aí, devido aos relatos dos votos colocados aí no nosso bloco. Então, assim, ficam aprovados, então, todos os itens 30 a 36 aí que foram disponibilizados na nossa página na internet. E com esse item nós encerramos nossa reunião de hoje. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite.